Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o FNsR, mais um vídeo dessa vez aqui estou com mais um vídeo de Overwatch Skins E vamos para a skin da Symmetra Que eu nem lembrava que tinha, eu lembrei, não lembrei, eu vi quando editei o vídeo das caixinhas Que inclusive atrasou, que era pra ter saído antes do vídeo do Doomfist Mas não sei, então vamos lá com a skin da Symmetra Kipan Ou Kipão, acho que é Kipan Ok, essa aqui é a armadela Para os que entraram agora no canal e não sabem porque eu estou fazendo esse vídeo do evento do rato agora Sendo que ele já tinha passado É que eu estava doente, então eu não pude gravar Ok? Ok E vamos nessa Ok galera, estamos atacando em Observatório Gibraltar E eu já estou aqui com a Symmetra Essa skin é bem bonita E eu não sou muito jogador de Symmetra Mas é uma skin bem bonita Estava falando ali com o Geek que eu estou gravando agora Que ele tinha achado para rodar Mas né, não vou rogar agora, vou só gravar Vou gravar esse vídeo de Symmetra Tem um vídeo de Winston que eu vou gravar também E depois eu vou ver se eu tenho alguma outra coisa para gravar Caso não tenha, aí sim, jogo um pouquinho com o Geek Ah, e eu vou falar com ele sobre o For Honor Porque para quem não sabe, eu gravo o For Honor no canal E eu nunca trouxe o modo história de For Honor Então eu vou ver com ele A gente vai jogar um pouquinho, gravando e tal Ver como é que fica a qualidade Se ficar boa, a gente grava para valer o modo história Claro, se ele quiser Caso contrário, eu gravo sozinho Ó, vai ser bem na caixola Já desceu 4, 3, 2, 1 Aí Nossa, agora que eu vi que tem um Bastion ali em cima Deve ter um Bastion ali em cima Deve ter um Bastion e Torb, né? Não, só o Bastion Deve ter um Bastion e Torb, né? Não, só o Bastion Vou ver se eu consigo passar aqui para o outro lado Uh, quase morri Não é, consegui passar pelo Bastion, pelo menos. Corre daí, Mura. Beleza. Minha visão tá um pouquinho atrapalhada por causa do microfone que tá literalmente no meu rosto. E vocês veem como é que fica meu microfone, né? Ele fica quase na minha cara, literalmente. E dessa vez ele tá realmente na minha cara. Nossa, o Reinhardt tava atrás de mim. Morreu. Beleza, eu coloquei o transportador lá pra cima pra caso alguém queira pegar High Ground. Colocar as três aqui. Não. Mano, eu tô muito ruim. É o primeiro jogo que eu jogo no Dia e ainda é um jogo de tiro. Matei quanto? Sete. Porra, ainda matei sete. Não, 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 não. Não, meu jogo travou. Para de travar, jogo. Mano, meu jogo tá travando de tipo, eu tô andando pra frente sem apertar o W. Que merda, o que tá acontecendo com esse teclado? Ou com esse jogo? Que merda, o que eu tenho de onde estão aí? E a minha... Minha Oi não é destrui a mim ainda. Betesas em posição. Beleza. 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 Boa. Beleza. Caramba, hein? Caramba, hein? Cara, vamos mais uma, eu acho que essa aqui foi curta, eu não sei, tá, parece que foi curta. Então vamos mais uma, vamos ver o que a gente consegue fazer dessa mais uma. Não é porque eu gosto de jogar de simetra, na verdade, como eu já falava, há muito tempo que eu não jogo boa com a simetra, então só tô mais aí porque eu acho que não deu um tempo de vídeo bom, que a intro foi rápida, tudo que eu fiz foi meio rapidinho, mas vamos tentar de novo aí. Ok, estamos em Paris e estamos atacando. E mano, todo mundo ataque. Eu tô de ataque, Sombra é ataque, Soldier é ataque, McCree é ataque e Genji é ataque. somente o Zenyatt, ou Zenyatta, que é o Healer. Mas eu não posso trocar de campeão, infelizmente, senão eu pegarei um tanque, sei lá. pegaria, hum, eu acho que é o Heinhardt mesmo, não tava pensando em uma Orisa, mas acho que é o Heiner. Ai, desculpa. Vamos pichar aqui. Vamos ver qual os que eu tenho. É, é legal. Tem um quadrinho aqui, ó. É, um quadrinho agora. Travou, voltou. Travou, voltou. Tô. Uh. A matéria. O teletransportador tá online, eu abriçando. Eu sou um quadrinho. Eu sou um quadrinho, mas eu sou uma das marcas mãos. Todos um plano de casa. Nossa, vai ter muito ruim de mira, meu Deus do céu. Eu tô jogando como se eu estivesse jogando no controle, porque na maioria das vezes eu tô jogando o Overwatch no controle. Que é o quê? Você deixa a mira parar de smash. Vai ter meu primeiro jogo do dia, me dá um desconto aí na minha mira. Beleza, eu tô em chamas. What? O passado, eu tô jogando com o Overwatch no passado. Esse é o que eu quero fazer. Hum! Ai, caramba, bati o pé! Não, eu destruí minha torre. Um pequeno lápis. Um pequeno lápis. Mas eu tenho duas torres. Ah, tá. São essas daqui. Essa é a realidade absoluta. Tô mal no ostentivo. Mas um pouquinho que é tudo não faz mal, hein? Ah, tá novo. Ah, tá novo. Ah, tá novoar. Ah merda Tem uma concept da skin do Genji Que é um Genji rosa com as orelhinhas de gato Eu não sei se vocês já viram Achei muito fofinho, queria que viesse pro jogo Um Genji roxo com orelhinha de gato e um rabinho de gato Como se fosse a skin da D.Va Aquela skin de gatinho da D.Va Isso aqui pra uma armadura do Genji Nossa, achei muito bonito Nossa, velho, eu tô muito ruim Nossa, ela me deu um tapa pra eu morrer Olha, um Sigma Aí, a skin da nossa D.Va É a skin que eu acabei de falar Tá batendo no meu teletransportador Destruir meu teletransportador Ah, mano, eu também tô ruim de mira Eles tem um Torby O que que era que tava ali no chão? Acho que era a cura do Soldier Agora que eles me vêm, ó Tá bom Eu me joguei Eu me joguei Parabéns, filistro Parabéns Opa, tamo pegando o objetivo? Uh, mais um pouquinho a gente pega o primeiro Vai Vai, Raymond Nossa, mano Fui muito na fome Nossa, eu não precisava ter feito isso, velho Não no caso ir atrás da May Acho que todo mundo iria atrás da May Mas depois que eu vi que a merda tava dando Eu continuei Era pra ter saído De novo Tenjo, puxa-se E acabou E derrota Mas então, galera É isso aí Esse aqui foi o vídeo Dessa esquerda simetra Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixa o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Caso não seja inscrito, ok? São dois vídeos por dia Não tem horário Mas eu estou tentando trazer aí Dois vídeos por dia Então, me ajudem nessa aí Compartilhem o vídeo Deixe seu like Se você não quiser compartilhar Só dá o like Que já ajuda bastante Até assim E aí Tchau 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 Tchau